Olá, muito boa noite, eu sou a Marina Machado e esse é o Sem Censura Direto de Brasília. Eu começo o programa sempre desejando que esta semana seja melhor que a semana passada, que hoje tenha sido melhor do que ontem e que em cada dia você e a sua família encontrem motivos de gratidão. Como sempre, nós teremos três blocos, um convidado especial, dois debatedores e eu conto com a sua participação nas nossas redes sociais utilizando a hashtag Sem Censura. Você pode assistir aos programas anteriores que estão disponíveis na íntegra no aplicativo da TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais, portanto, compartilhe, assista de novo. E para participar do programa de hoje recebemos os jornalistas Alessandro Saturno, repórter da Record TV Brasília e Rádio Mais Brasil News, e a nossa colega Márcia Fernandes, repórter da TV Brasil e da Voz do Brasil. Muito boa noite, obrigada por estarem aqui com a gente. E agora é hora de conhecer o nosso convidado. Marcos Heleno Gerson nasceu em Cruzeiro do Sul, no Acre. Filho de militar, casado, três filhos, é formado em Engenharia de Fortificação e Construção, mestre em Engenharia de Transportes, ambos pelo Instituto Militar de Engenharia e pós-graduado em Governança Corporativa pela FGV. Tem experiência com gestão em tecnologia, regulação de mercado, pesquisa científica e administração pública. Já atuou como professor da Academia Militar das Agulhas Negras e como engenheiro da Companhia de Engenharia de Força de Paz no Haiti, além de pesquisador no Corpo de Engenheiros do Exército Norte-Americano. Em fevereiro de 2020, foi nomeado presidente do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que tem como objetivo criar meios para que as empresas nacionais possam padronizar seus produtos, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de seus produtos e serviços. Na sua gestão, ao longo de 2021, foram fiscalizados mais de 7 milhões de produtos infantis, 5,8 milhões de instrumentos de medição verificados, como balanças, bombas de combustíveis, termômetros, entre outros. E mais de 200 mil inspeções de conformidade foram realizadas. Muito boa noite, presidente Marcos Heleno Gerson. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Marina. Um prazer, meu. Bom, vamos lá. Porque, Marcos, assim, eu acredito que todos que estão nos assistindo, né, conhecem, de alguma forma, o Inmetro. Então, quando a gente ouve esse nome, a gente já pensa no tal selo de qualidade do Inmetro. É uma marca, pelo menos para mim, assim, de confiança, de que aquele produto que eu comprei foi testado e está em conformidade com os altos padrões de segurança e qualidade. Mas o que nem todo mundo sabe é que este órgão, que é vinculado ao Ministério da Economia, não é responsável por todas as regulações, mas sim de quem ofertou o produto ao mercado, caso haja alguma irregularidade. Então, eu queria pedir para o senhor começar o programa de hoje explicando isso para a gente, por favor. Obrigado, Marina. Você trocou numa palavra fundamental, que é confiança. Então, o Inmetro existe para trazer confiança nesses processos. Você falou, né, o selo do Inmetro é tão importante. As pessoas olham o selo na hora de comprar um brinquedo e tem nesse selo uma garantia que aquele produto tenha uma qualidade esperada. E para chegar nesse selo, existe um grande processo que passa pelo desenvolvimento metrológico, como eu vou medir, como eu ver se esse brinquedo não está soltando uma tinta, se não pode trazer um perigo para uma criança. E assim, numa série de outros produtos, instrumentos de medida que existem na sociedade. Então, o Inmetro trabalha nessa cadeia de confiança, para que chegue no nosso consumidor, para que chegue nas próprias empresas, produtos com qualidade atestada, confiança, e que possa acessar, inclusive, os mercados internacionais, os mercados globais, que a gente tanto quer e tanto precisa competir e, com isso, desenvolver o país economicamente. Como é que a gente explica essa limitação da regulação do Inmetro? Quer dizer, não é responsável por regular todas as etapas? Ora, a gente divide dois principais campos. Um são os instrumentos de medida. Aquele que a gente faz uma medida, e isso vai gerar alguma relação econômica ou até judicial. Então, por exemplo, o popular bafômetro, né? Se você for pego no bafômetro numa blitz, você vai responder a um processo judicial. E a primeira coisa que vão perguntar, mas, espera aí, esse bafômetro, ele estava calibrado? A medida dele é correta? E aí vai rastrear isso no Inmetro. O Inmetro tem o controle de cada instrumento desse, para saber se ele estava com a sua precisão conferida. Então, isso é instrumentos de medida. Outra é segurança de produtos em geral. Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, dos brinquedos que eu já comentei, um pneu de carro. Esse pneu, ele vai estourar? Ele está testado? Não vai ter problema para o consumidor? Então, esses produtos de consumo, vários deles são regulamentados pelo Inmetro. E em outros, o Inmetro vai apoiar uma agência reguladora. Então, por exemplo, a Anvisa, ela está vendo a segurança alimentar, segurança de produtos farmacêuticos, e aí o Inmetro faz o chamado programa de avaliação da conformidade, para poder dizer, Anvisa, olha, esse equipamento que você definiu, que tem que ser controlado, está testado por todo esse sistema de certificação com o Inmetro Controlo. Ah, perfeito. Mas você chega a pegar uma avaliação da Anvisa e falar, está tudo bem, ok, ou vocês também testam tudo? Nós testamos o que a Anvisa pede que a gente teste. É o agente regulador que, nesse caso, ele comanda. Então, vou dar um exemplo. Legislação de trânsito, né? Você tem um grande órgão, que é o CONTRAN, que faz toda a regulamentação de trânsito. E tem aquela inspeção veicular, que as pessoas vão lá, periodicamente, verificam as questões de segurança do carro, ver se está tudo ok. Quem regula isso é o CONTRAN, só que ele diz na resolução dele, que o Inmetro vai avaliar essa conformidade. E aí, desenvolvemos no Inmetro um programa de avaliação da conformidade para inspeção veicular, dizendo para os organismos privados que vão fazer essa certificação quais são os itens de segurança que têm que ser verificados, quais são as tolerâncias, quais são os testes. Hoje, qual é o tamanho do Inmetro? Porque, para fazer tudo isso, eu imagino que tem um exército de pessoas. É uma pergunta interessante, porque o Inmetro, ele controla, digamos assim, os programas que vão ser feitos. Mas quem faz a certificação são organismos privados. Ah, são? São organismos privados que se acreditam no Inmetro para fazer isso. E o que o Inmetro vai fazer, na verdade? Verificar se esses organismos estão fazendo corretamente. Então, quem está botando o selo do brinquedo não é diretamente o Inmetro, é um organismo de certificação, acreditado pelo Inmetro, verificado periodicamente na sua competência, que está fazendo corretamente. E aí, a gente vai fazer a supervisão e verificar se o sistema como um todo está funcionando adequadamente. No mundo dos signos, o virginiano tende a ser o mais cri-cri da história. Algum de vocês é virginiano? Não. Você é virginiano? Não, sou de leão. Mas eu queria que você levantasse no Inmetro a quantidade de virginianos que tem, porque é um povo bom para fiscalizar. Eu tenho um em casa, mas tá bom, vamos passar para frente. Nesse primeiro bloco, cada debatedor vai poder fazer perguntas de um minuto para o nosso convidado. E eu convido o Alessandro Saturno para fazer a primeira pergunta. Boa noite para você. Boa noite, Marina. Obrigado pelo convite a todos aqui da TV Brasil. Márcio, é um prazer estar ao seu lado. Presidente Marcos Heleno, também um prazer. Achei que você queria colocar o selo do Inmetro nos virginianos. É mais o contrário, eles vão botar o selo virginiano no Inmetro. Presidente, o senhor falou de algo muito interessante, né? O bafômetro, ninguém imagina, né? Nós temos associado o selo do Inmetro a brinquedos, a cadeirinha famosa, a cadeirinha que à época foi feita uma campanha muito intensa. E agora está vindo um marco regulatório do produto. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse marco e o que ele muda nas relações de consumo. Olha, Alessandro, uma pergunta interessante, porque toda a mudança tem uma motivação. Então, por que o Inmetro está com um modelo regulatório, algo bem novo e moderno nesse momento? Porque a sociedade mudou. Ela mudou com a influência da tecnologia da informação, a chamada quarta revolução industrial. Hoje, eu costumo brincar, né? Todo consumidor no Brasil tem um computador na sua mão, que é o aparelho celular. Então, isso aqui é muito mais do que um telefone, né? Até a minha filha, outro dia, estava reclamando que não conseguia falar com a amiguinha dela. Eu falei, liga para ela. Ela, como assim ligar? Liga. É só que eu entendi como passar a mensagem. Eu falei, não, isso é um telefone. Você liga o número da pessoa e liga para ela. Então, a gente até esquece que isso aqui é um telefone. Mas é um computador e você tem formas de interação diferente e o comércio começa a funcionar de forma diferente, de forma muito mais complexa e, principalmente, com o ciclo de vida dos produtos cada vez mais curto. O que significa para uma pessoa que está em casa, o ciclo de vida mais curto? Na década de 80, você comprava uma geladeira para ficar 15, 20, 30 anos na sua casa. Quantos não tinham essa experiência? Eu tive aquela famosa TV de 29 polegadas, tubão. Ficou 20 anos na minha casa essa televisão. Hoje, praticamente, tem gente renovando o televisor a cada Copa do Mundo, que as promoções da Copa do Mundo trocam. Então, o ciclo de vida de uma nova tecnologia dessa era tão curta que aquele processo tradicional para você estabelecer um regulamento não comporta mais. Você não pode levar seis, sete anos para fazer um regulamento novo, porque esse produto já até saiu do mercado. Então, você tem que ter agilidade, tem que ter flexibilidade, tem que ter novos instrumentos. E a sociedade evoluiu tanto em termos de como você verifica isso, como você usa a inteligência para você ver as questões de mercado, que você tem que apropriar e usar toda essa tecnologia a seu favor. Então, com o modelo regulatório, a gente quer promover isso. Em vez de ficar dizendo para uma empresa, como ela tem que fazer o produto dela, eu tenho que dizer o que você tem que alcançar. Então, não preciso estar descrevendo um regulamento, uma válvula de proteção para um determinado dispositivo, não. Daqui a pouco, a válvula nem é mais necessária. Não, e o pior, Marina, a empresa inventa uma nova forma de fazer, mais barato para o consumidor e mais seguro, e não consegue implementar, porque tem um regulamento que diz que a válvula tem que ser a X. Em vez de dizer, olha, o caso do fogão, a partir do momento que desligou a chama, o gás tem que desligar em tantos segundos. Acabou, é isso que eu preciso dizer para ela. E não desenhar qual vai ter o dispositivo que vai cortar essa chama. A gente nem sabe que esse é o processo. Então, quando você fala, eu fico um pouco chocada, porque você fala, meu Deus, ainda? Ainda estou? Ainda? Então, é que bom que a gente está se atualizando, né? Fazendo, como dizem os aplicativos, fazendo atualização constante, né? 2.1, 2.1. Mas agora, vou passar a palavra para a Márcia Fernandes. Boa noite, Márcia. Qual é a sua pergunta para o presidente Marcos Helena? Boa noite, Marina. Boa noite, Alessandro. Boa noite, presidente. Ainda voltando nesse assunto que o Alessandro entrou sobre o marco regulatório, eu queria perguntar para o senhor, como que esse marco vai ajudar na inovação nas indústrias? Elas vão ter mais liberdade para usar da tecnologia, para trazer novidades para a indústria, é isso? Perfeito. Como no exemplo que eu citei, né? A primeira coisa, até questão cultural, né? Olha, o Estado brasileiro tem esse costume já histórico de definir como as empresas têm que trabalhar. E, na verdade, você tem que definir é o quê? Onde você tem que chegar? Como vai ser avaliado? Quando a gente vai fazer uma prova na escola, né? O professor não diz como você vai resolver a questão. Aí vai dizer o que vai cair na prova, como vai ser avaliado, como eu vou dar nota. É o mesmo princípio. Só que isso com mais modernidade, trazendo mais o próprio setor privado para participar das decisões em termos de regulamentação. E até mais investimento em pesquisa, né? Com certeza, porque o grande desafio não é do Brasil, tá? É no mundo inteiro, porque esse processo de rapidez das tecnologias está acontecendo no mundo inteiro. Está acontecendo na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão. Todos esses países estão enfrentando o mesmo dilema. Quando eu faço um regulamento qualquer, eu praticamente fixo uma solução de problema. E você consegue, cada vez mais rápido, ter novas soluções mais eficazes. E toda hora você tiver que ficar alterando esse regulamento, você não consegue avançar. E as empresas não têm incentivo para poder ir à frente. Não, não vou inventar moda aqui, porque senão eu vou esbarrar no Inmetro, vou esbarrar na Anvisa, vou esbarrar na Anatel e não vou conseguir aprovar meu produto. Então, essas flexibilidades vão ser trazidas para dentro desse modelo, dentro dessa nova forma de regulamentar, que permita até, usando ferramentas novas, como o sandbox regulatório, por exemplo. Olha, experimenta isso daqui, a gente acompanha e, baseado nessa solução, a gente vai fazendo os ajustes necessários. Porque a gente precisa, no Brasil, acima de tudo, inovação. Vamos para mais uma rodada de perguntas com os nossos debatedores. Alessandro, a sua segunda pergunta, por favor. Presidente, algo que eu achei interessante, o senhor levantou a bola para o consumidor. Essa inovação, ela traz para o consumidor um conforto. Mas também a gente está vendo, a exemplo do que a minha colega Márcia falou, dessa inovação do uso de tecnologia, o crescimento de pequenas empresas também, né? Porque pequenas empresas, elas vão ser beneficiadas com esse marco regulatório. É por esse caminho aí, mais ou menos? Também, Alessandro. O que acontece, né? Uma grande empresa, se você vai trabalhar a certificação de um produto, você precisa testar o produto. Uma enorme quantidade de testes. Você vai num laboratório vendo o carrinho de bebê, que é o carrinho que você leva o bebê. Ele está vendo a tribulação, está passando obstáculo, está botando peso em cima do carrinho para ver quanto que ele cede, quanto que ele não cede. Um colchão tem simulador que faz a pessoa rodar para um lado e para o outro, né? Para saber o desgaste desse colchão. Isso é uma estrutura que no mundo todo, ela é cara. Essa infraestrutura da qualidade que nós chamamos, ela é muito cara. Então, se o Estado não participar disso, só as grandes empresas conseguiriam arcar com esses custos. Então, quando o Inmetro trabalha essa imensa rede de laboratórios e organismos de certificação, para ter uma ideia de números, Marina, são 300 e poucos organismos de certificação no Brasil e 2 mil laboratórios para testar isso daí. Quando você controla essa rede, você permite que as pequenas e médias empresas acessem essa infraestrutura da qualidade. E com isso, ela também possa competir. Vou dar um outro exemplo que eu gosto de citar, né? A panela de pressão. A panela de pressão é regulamentada pelo Inmetro, porque ela pode trazer risco, né? Uma panela explodir, a gente sabe o que pode acontecer. Uma empresa que fabricava panelas no interior de Minas, reagia muito a fazer a certificação dela, porque isso é um custo para a empresa também. Você vai pagar o laboratório para testar o seu material. Só que como era obrigatório, ela tentou ficar na margem por muito tempo, até uma hora que ela se convenceu, não, vou fazer o certo, vou certificar meu produto. E o comentário do dono da empresa, alguns meses depois, foi, se eu soubesse, eu tinha feito antes. E por que ele falou isso? Porque quando foram testar o material dele, viu que ele estava comprando uma chapa com menos espessura do que ele estava pagando. Se você pensar numa espessura de uma chapa de aço, você com uma régua, você não vai conseguir medir essa espessura. Você precisa de instrumentos sofisticados, com laser, para você com precisão determinar essa medida. E essa pequena empresa não tinha um instrumento desse. Então, ela estava comprando X milímetros, mas na verdade tinha X menos 20%. E quando mandou isso para o laboratório para testar, a primeira coisa, olha, a sua chapa está abaixo do padrão. Então, ele entendeu que ele estava sendo, de certa forma, lesado no processo de fabricação dele. E só com o teste laboratório com certificação, você vai conseguir chegar nisso. Então, uma pequena e uma média empresa, como foi colocado, se ela vai entrar num mercado novo, se ela não tem um processo de certificação, ela vai ter que construir o nome dela. Ou seja, muito investimento em marketing para você conseguir que você seja reconhecido a sua competência. Agora, se você tem um processo de certificação, você tem um selo para provar. Olha, eu sou uma pequena empresa, mas eu faço direitinho, porque está aqui o selo do Inmetro mostrando isso para a sociedade. Nossa, mas o risco disso, exatamente como você falou, de ser uma panela de pressão, e não é má fé dele. Quer dizer, ele estava sendo lesado, acreditava que estava fazendo de forma correta, e o que pode ter explodido de panela de pressão dele, sem sequer ele saber disso. Quer dizer, que risco terrível isso. E que bom, mas eu acho esse alerta muito importante, para que a gente use isso. Eu só queria entender como é que a gente está no mundo, porque é uma estrutura muito grande, e eu acredito tanto no trabalho do que o Inmetro faz, que eu gosto de me orgulhar das coisas brasileiras. Fico pensando, estamos ali à frente, estamos equiparados, ou ainda temos muito a caminhar? Não, comparado com o mundo, nós estamos bem. Nós temos, nós chamamos organismos que trabalham essa infraestrutura da qualidade reconhecidos mundialmente. O Inmetro, com a sua parte de metrologia, entra nesse jogo a BNT com as normas técnicas, também um organismo extremamente reconhecido no mundo. Essa parte de certificação de produtos, os laboratórios, tudo isso nós temos muito bem funcionando. Qual é o nosso grande desafio hoje? Que isso realmente funcione de forma orgânica. Então, por muito tempo no Brasil, essas coisas trabalhavam de forma independente. Então, você fazia um regulamento sem ver a parte metrológica, você não tinha suporte de TI para implementar um regulamento, os papéis não eram muito definidos. Então, um grande trabalho que nós estamos fazendo hoje é organizar essas ligações entre os diversos entes para a gente ter no Brasil uma política de infraestrutura da qualidade. Então, nós estamos construindo um documento base a ser submetido ao Ministério da Economia para até o final desse ano a gente ter uma política de infraestrutura da qualidade no Brasil que dê mais robustez ainda para o sistema e mais eficácia para as próprias empresas entenderem e verem que vão ganhar com esse processo. Todo mundo absolutamente ganha nesse sentido. Vamos lá, torcendo. Olha, ainda hoje teremos o quadro de bate pronto, onde vamos conhecer a opinião do nosso convidado em diversos assuntos. Márcia, por favor, a sua segunda pergunta. Olha, presidente, voltando um pouquinho à pergunta da Marina lá no início do programa, para falar um pouco do selo do Inmetro. A gente passou, felizmente, as aulas voltaram no início do ano, os pais saíram às ruas de novo para comprar material escolar. Daqui a pouco a gente tem dia das crianças, aquele momento de comprar o brinquedo e tudo. Não lembra, Márcia, não lembra, acabamos de pagar as coisas do começo do ano. Daqui a pouco o Papai Noel também começa a produção para levar os brinquedos. E aí, a gente tem que lembrar. Mas o importante é a gente pensar que os pais têm que observar esse selo. Por quê? Que risco isso pode oferecer para a vida da criança mesmo? Por que esse selo é tão importante? Olha, o processo de avaliação da conformidade, que se traduz no selo, lembrando, o selo é o final de todo um processo. Então, não é simplesmente uma burocracia que você vai dar uma autorização ou pode botar o selo no produto. Não, uma empresa que vai fabricar brinquedo, por exemplo, ela tem um determinado lote, vai ter que tirar algumas amostras, essas amostras vão para o laboratório, vão ser ensaiadas, nos mais diversos testes possíveis. Então, vou pegar só um exemplo que foi citado aqui, brinquedos. Uma pelúcia, por exemplo, aquela pelúcia dela, ela solta alguma tinta, solta um elemento tóxico. Um brinquedo, as partes pequenas, elas podem soltar numa boca da criança. E aí, tem aquela classificação etária da utilização do próprio brinquedo, que os pais têm que observar, porque eles são testados de acordo com aquela faixa etária. Então, não adianta você pegar um brinquedo que não é recomendado para menores de 10 anos e dar para um bebê brincar. E não tem certificação no mundo que dê conta disso. Então, esses produtos que têm uma certificação obrigatória, como é o caso dos brinquedos, os pais têm que observar a presença do selo para dizer que ele passou por um processo de certificação. Alguns até comentam, né? Ah, não, mas aí é mais caro. Eu consigo, numa feira livre, comprar um produto não certificado que é mais barato. Mas será que é mais barato mesmo? Se a gente parar para pensar, né? Você compra um brinquedo que custa 100 reais numa loja com a certificação direitinho. E aí, a pessoa acha esse mesmo brinquedo, esse mesmo bonequinho por 20 reais... No camelô. No camelô. Aí, compra por 20 reais. Aí, na primeira semana, solta o braço. Você acabou de dar esse presente para o seu filho e você sabe como um filho fica quando solta o braço do brinquedo novo. Aí, vai te infernizar, infernizar, você vai lá e compra outro. Aí, compra outro boneco também numa loja dessas. Aí, mais 20 reais que você pagou. Aí, dessa vez, solta a cabeça, alguma coisa, começa a soltar a tinta. Aí, você não aguenta mais, vai numa loja, compra um produto certificado por 100. Quanto é que você pagou nesse brinquedo? O dobro. 140 reais. Isso em conta do risco, né? O 100 que ele custava mais as duas de 20. Se não der, nenhum problema. Agora, se a criança se engasgar, tiver uma contaminação, aí vai vir a conta de hospital, fora o risco para o seu filho. É que é tão visual a diferença entre alguns produtos que são originais, oficiais, enfim, e aqueles que não são. A tinta é diferente, a qualidade como um todo é diferente. E para quem não é pai, não é mãe ainda, ou pequena, né? Vai começar agora a trabalhar com isso. Crianças põem na boca, apertam, chupam, mordem, fazem coisas. Se a tinta for tóxica, você vai pagar muito mais caro, aliás, não tem preço na saúde dos nossos filhos. É um perigo. E aí, vai engolir um negócio, vai sair pedaço. Quer dizer, a gente não pode brincar nesse sentido. Nunca. A gente tem que ter a melhor qualidade, com o melhor custo-benefício. Porque o preço, eu digo, o produto mais caro é aquele que não tem qualidade. Vamos pensar num pneu de carro, que é certificado, né? Você vai trocar o pneu do seu carro. Um pneu desse estourando antes da hora, sem qualquer controle, como é que fica, um acidente que pode causar. Mesmo que seja só dando materiais, mas já perdeu toda a economia que você fez em comprar um pneu paralelo, digamos assim. Você falou dessa coisa das crianças, mas a gente, todos nós aqui, você de casa aí também, comprou aquela tomadinha, sem vergonha, no camelô, para o seu celular. Aquilo não funciona por muito tempo. Aí você compra outro, aí você compra outro. Quando você olha, você já comprou um novo, né? Se tivesse comprado um original, eu sei, ninguém quer pagar aquele valor, é caro. Mas, no fim das contas, não funciona. E tem esse iPhone, então, daqui a pouco, nem reconhece, aí você fica bravo. E estragou o seu produto. Estragou o seu produto. Exato. É uma piada na internet, nas redes sociais, tem uma brincadeira do pessoal plugando o carregador do celular e desaparecendo, porque você não sabe a procedência daquele produto e o risco. Exato. A gente quer sempre o mais barato, mas a gente não quer arcar com o que o mais barato, às vezes, pode nos causar. Bom, a gente vai agora, então, para a nossa última rodada de perguntas desse bloco. Lembrando que são perguntas um pouquinho mais rápidas. Alessandro, por favor. É engraçado, você falou aí da cara do boneco, né? Tem boneco que é completamente desfigurado e a imagem do... A imagem de... Um nome que a gente não pode... Mas, enfim, além dessa parte de qualidade, para quem está em casa, eu acho interessante a gente falar da segurança, que é isso que a Marina falou. Você tem uma segurança naquele produto que você está comprando. E é interessante também ressaltar, nessa pesquisa que eu estava fazendo, que o Inmetro, ele não é só reconhecido no Brasil, ele tem reconhecimento internacional. Então, não é algo assim, ah, eu vou para o mais baratinho, não. A gente está falando de uma segurança que passa fronteiras, né? Passa. Esse processo que a gente chama de acreditação, né? Que dá confiança para todo esse sistema de teste, ele é rastreado internacionalmente. Então, o Inmetro, ele é membro de organizações mundiais que fazem esses parâmetros e o controle entre um país e o outro. A lema é, se eu certifiquei esse produto aqui, ele vai valer para qualquer país. Na prática, tem problemas de barreiras técnicas, tem uma série de problemas, mas, em modo geral, funciona mais ou menos assim. E aí vem o problema da defesa da própria sociedade e dos consumidores. Porque se você não tem no seu país um processo robusto de certificação desses produtos que vão entrar, você abre a porta para que entrem produtos de muita baixa qualidade que são feitos praticamente para depois de dois, três meses parar de funcionar. E isso gerando o risco, né? Para quem comprou. E também, são duas questões que a gente olha ao mesmo tempo, uma é a segurança e outra é o desempenho. Porque quanto você compra um produto, ele vai dizer quanto vai durar aquele produto, qual é a expectativa dele. Então, a gente tem que garantir que quem faz uma propaganda dizendo que aquele dispositivo eletrônico vai funcionar há quatro anos, que ele realmente tenha peças que garantam isso. E que não exploda na minha alma. Não exploda. Isso que eu lembrei agora, uma pessoa comprou esse cabo do... Coisa tão simples, né? Você está no sinal, no carro, você compra um cabinho, ah, eu vou comprar para carregar. Além dele estragar o teu aparelho, ele também provoca isso, explodir, já precisa estar dormindo perto do celular e explode. Incêndio, né? Caso de incêndio que eu tenho relatado. E se o produto não estiver certificado, você não sabe nem quem acionar. Você vai na loja, a loja nem existe mais, aquele cara nem está lá. O cara não tem nem responsabilidade para aquilo. um produto certificado, você tem como rastrear até quem fabricou. E vamos atrás. E vamos atrás. Márcia, a sua última pergunta, por favor, desse bloco. Ainda falando um pouquinho sobre segurança e sobre os pneus que o senhor chegou a comentar. O Brasil reforma cerca de 14 milhões de pneus todo ano. E o Inmetro soltou uma portaria recente sobre recauchutagem. Por que é importante a gente regular esse setor? A gente precisa dessa reforma de pneus, mas a gente também precisa garantir a segurança. É isso? Isso. A portaria recente faz parte de um grande pacote de atualização do estoque regulatório do Inmetro. Então, houve um decreto até da presidência em 2019, dizendo que todos os reguladores tinham que revisar todos os seus regulamentos, buscar uma convergência. Então, um problema que acontece muito no Brasil, você tem 3, 4 regulamentos tratando o mesmo assunto. Então, o Inmetro fez um pente fino em toda essa regulamentação. Só para ter uma ideia, em termos de alcance, nós reduzimos de 800 e poucos regulamentos para em torno de 400. Então, houve 50% de redução em número de regulamento sem mexer no mérito. simplesmente tirando o regulamento de produtos que nem existem mais no mercado, juntando, por exemplo, o colchão de molas e o colchão de espuma eram dois regulamentos diferentes, um para colchão de molas e um para espuma. É um regulamento de colchões que vai ter os dois tipos, molas e espuma. Então, o que a Márcia citou foi uma nova reedição do regulamento para atualizar tudo em bases novas. E no caso do pneu recalchutado, na verdade, é uma regulamentação do CONTRAN. O CONTRAN definiu desde 2004, se eu não me engano, que o pneu recalchutado tem que ter um programa de avaliação da conformidade do IMETA. E aí, a gente faz todos os testes para ver deslocamento de camada, para ver se não vai gerar nenhum problema, se a carcaça aguenta e dar segurança para quem vai comprar um pneu recalchutado, seja para caminhão, para ônibus, ou para automóvel, que ele tenha garantia que o seu produto vai funcionar. Muito bem, a gente vai agora para um rápido intervalo e a seguir, teremos comentários, mais perguntas para o nosso convidado. Eu peço que você fique com a gente. Bem-vindo de volta ao Sem Censura. Hoje o debate é sobre as funções essenciais que envolvem o consumidor e a economia e a segurança proporcionada pelo Inmetro para a economia. Nosso convidado é o presidente Marcos Heleno Gerson. Marcos, o trabalho do Inmetro nos auxilia até, como consumidores, a gastar menos energia. Para os fabricantes, é um estímulo a boas práticas energéticas e para o país, é um aliado na busca por economia de energia elétrica. Por quê? Olha, Marina, se a gente pensar, nós estamos falando do programa brasileiro de etiquetagem. Então, a gente olhar a geladeira que nós temos em casa, tem uma etiquetazinha que tem lá A, B, C, D, E, F. Então, está dizendo qual é o nível de consumo de energia que aquele equipamento vai ter. Isso por quê? Porque a primeira informação que uma pessoa na hora de comprar seu produto é pensar no preço. Vou comprar o preço mais baixo. Agora, se eu estou comprando um equipamento num preço mais baixo, mas o consumo de energia vai ser alto, eu vou perder toda essa economia que eu estou fazendo na minha pesquisa de preço. Então, para poder dar essa informação para o consumidor, o Inmetro trabalha há muito tempo o programa brasileiro de etiquetagem que ele testa o equipamento em termos de eficiência energética. Então, se ele estiver no nível A, quer dizer que ele tem a maior eficiência possível, vai consumir menos energia. Só para ter uma ideia de impacto, nós atualizamos ano passado para refrigeradores, a etiquetagem dos refrigeradores. A nossa perspectiva é de uma economia para o país, para os consumidores brasileiros até 2035, na faixa de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. Então, é uma economia sensível para os nossos consumidores. Então, com isso, a gente passa a ter um parâmetro até de desenvolvimento da indústria. A partir daquele momento, a indústria vai procurando melhorar, vai procurando fazer mais eficiente e a gente tem que ter sempre o cuidado de botar essa linha um pouquinho acima e aí ir puxando a indústria junto, porque se você também coloca um parâmetro alto demais, ela não consegue chegar e acaba desistindo de fabricar e trazer esses produtos para os consumidores. Agora, os nossos debatedores vão ter mais tempo para fazer as perguntas e também vão poder fazer considerações sobre a resposta do convidado. Alessandro, por favor, a sua pergunta e você pode falar por dois minutos. Nossa, muito bom o tempo. Presidente, eu queria falar o seguinte, eu queria que o senhor explicasse algo que a gente tem percebido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a alta dos combustíveis. O Inmetro também trabalha com a possibilidade de certificação das bombas de combustíveis justamente na tentativa de evitar fraudes. Como é que seria essa certificação desses produtos que são tão complexos? A bomba de combustível no que tange ao Inmetro porque você tem dois parâmetros aí. Uma é a qualidade do combustível, é aquele famoso, você misturar um produto com a bomba para poder vender. Isso é uma competência da ANP, e a gente até ajuda a ANP em algum momento a pedido dela. E outra é a volumetria, é a quantidade de combustível que você está colocando no tanque do seu carro. Ou seja, é um instrumento metrológico que é regulamentado pelo Inmetro para que você garanta que aquela quantidade de combustível que está botando no seu carro é o que está registrado lá na bomba. O que acontece? Essas bombas se tornaram mais sofisticadas com dispositivos digitais e hoje você tem possibilidades de fraude que não existia 10, 15 anos atrás. Você com um microchip, um pequeno circuito integrado, você bota um dispositivo na placa de controle que na hora de fazer o registro digital ele dá uma adulteração. E o que é pior para uma fiscalização? Você consegue acionar e desacionar o controle remoto. Então, batendo uma fiscalização no posto, um posto que esteja de forma irregular simplesmente desliga. E aí, quando você vai medir a quantidade de combustível da bomba, vai dar tudo certinho. Então, você vai estar pior testando uma fraude que está sendo feita. Então, já tem um regulamento trabalhando a bomba digital, a assinatura digital dessa medida para que essa fraude não aconteça mais. O que está emperrando nesse momento? Infelizmente, a pandemia quebrou a cadeia dos circuitos integrados. Então, você precisa ter o circuito integrado nessas bombas novas. E as empresas fabricantes estão tendo dificuldade de conseguir os circuitos integrados. Mas, assim que essa logística estiver resolvida no mundo inteiro, as primeiras bombas com assinatura digital vão estar no comércio, garantindo que quem está abastecendo o seu veículo vai estar abastecendo o que está sendo registrado na bomba. Alessandro, você tem agora, então, um minuto para comentar as palavras do presidente Marcos Heleno. Presidente, eu acho interessante isso, porque a gente tem denunciado muito e visto várias denúncias nos jornais sobre essas fraudes em bombas de combustíveis. E ressaltar também o trabalho do Inmetro. Aqui a gente está justamente levantando a bola desse órgão que é muito importante para o país, reconhecido internacionalmente. E a gente está falando de algo, geralmente, você acredita o Inmetro e vê o Inmetro apenas como um certificador de brinquedos ou daquele produto que faz parte do nosso dia a dia. E a gente está falando aí de uma bomba de combustível onde até nisso a gente encontra fraudes. Então, realmente é muito interessante. E já há previsão, presidente, para essa instalação? Só essa dúvida rápida. Sim, aí eu cabe até ressaltar o papel extraordinário que os institutos estaduais de peso e medidas fazem nessa fiscalização. porque quase todos os estados quem trabalha em campo o tempo todo são os IPEMs. Então, no Acre, Rondônia, São Paulo, Minas, esses IPEMs estão na rua e eles conseguem cobrir praticamente todos os postos, inclusive no interior. Inclusive, aquele que você acessa só de balsa. Então, por exemplo, o IPEM lá do Amazonas, ele chega até aquelas postos de abastecimento que estão dentro do Rio e com isso conseguem fazer a fiscalização. O que acontece é que ela se tornou muito sofisticada. O regulamento já está em implementação, a assinatura digital já foi resolvida, as pequenas empresas, pequenas não, as empresas fabricantes estão aprovando seus novos modelos no Inmetro e nossa expectativa é que essas primeiras bombas já nesse processo novo até o final do ano estejam em circulação. Mas vai depender muito da regularização da questão de circuitos integrados que hoje praticamente tudo que você fabrica precisa disso. Brinquedos, carros, a quantidade, a demanda por esses circuitos integrados é gigantesca e por causa da pandemia essa cadeia foi rompida. Márcia, chegou a sua vez para fazer uma pergunta para o presidente do Inmetro, lembrando que você também tem dois minutos. Presidente, eu vou pegar um pouco desse gancho da gasolina que eu acho que é uma questão que afeta a vida de todo mundo porque o aumento do preço dos combustíveis com essa oscilação do preço dos barris de petróleo, essa questão toda do conflito entre Rússia e Ucrânia tem afetado esse preço e afeta a vida de todo mundo, não só quem se desloca no seu carro, mas o transporte público, o preço que é repassado também para os consumidores para o transporte de alimentos, medicamentos, enfim. E aí todo ano sai uma lista do Inmetro, do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, que é uma lista dos melhores carros em relação a consumo. Como que é feita essa análise? Como que vocês conseguem fazer essa listagem de quais são os carros que consomem menos? E essa listagem também agrega também os veículos elétricos, é isso? Isso, e essa é a grande novidade, né? Nessa questão de preço dos combustíveis, tem medidas de curto prazo que podem ser tomadas pelos diversos governos que estão sendo tomadas, mas nós temos que pensar também em médio e longo prazo. Como é que a gente resolve esse problema para o futuro? E aí o IMEA também está envolvido nisso e deu um primeiro passo. Então, num projeto em conjunto com o laboratório Labelo ligado à PUC, que é da PUC do Rio Grande do Sul, e uma grande empresa de certificação da Coreia do Sul, nós estamos instalando ainda esse ano o primeiro laboratório para testar baterias de carro elétrico no país. Então, esse é um passo fundamental para desenvolver o carro elétrico no Brasil. a bateria é o coração do carro elétrico, é o principal componente, podemos dizer assim. Então, voltando aqui ao que eu falei no início do programa, você tendo capacidade de testar e certificar, você garante, primeiro, que você pode desenvolver essa tecnologia no seu país e, segundo, que o seu país não vai ser invadido por produtos de baixa qualidade. Imagine se no carro elétrico chega baterias aqui que você não tem capacidade de testar, geram incêndios, geram danos, a população vai chegar, eu não vou comprar esse carro elétrico, vai trazer risco para mim. E aí você perde o bonde da história de ter um dispositivo, um equipamento que tem um consumo de energia menor, ainda mais no questão de um país de energia limpa como é o Brasil, que a nossa grande matriz energética é uma das mais limpas do mundo. Então, faz todo sentido você trabalhar essas tecnologias. Então, é dessa forma, olhando no longo prazo, que os institutos meteorológicos trabalham também. eu tenho que estar vendo como eu vou certificar isso para que possa, ao longo dos anos, ser desenvolvidas as tecnologias e que a indústria possa investir e desenvolver as tecnologias nacionais. Márcia, você tem agora um minuto para comentar as palavras do nosso convidado. Olha, presidente, o senhor aproveitou e o senhor iniciou uma conversa que eu já queria até falar com o senhor sobre esse primeiro laboratório de ensaio de baterias de veículos elétricos. é uma parceria com a Coreia do Sul de transferência de tecnologia. Como que está esse processo? Tudo começou lá na Expo Dubai e agora, como que está esse processo para a gente começar esse trabalho aqui no Brasil? Na verdade, Márcia, não começou na Expo Dubai. A Expo Dubai foi quando a gente pôde apresentar publicamente o projeto dentro do próprio propósito da Expo que um dos seus três temas principais era a sustentabilidade e o outro era a mobilidade e o terceiro a oportunidade. Então, esse projeto juntava os três, mas desde o ano passado já foi feito o memorando de entendimento entre o Inmetro, a Labelo e a PCN lá da Coreia do Sul para instalar esse laboratório no Brasil, o Inmetro se capacitar a fazer as medições, ter a chamada metrologia básica para dar sustentação para o laboratório funcionar e as empresas brasileiras têm esse laboratório para testar os produtos e poder trabalhar o desenvolvimento. Então, essa apresentação em Dubai foi para obter até financiadores para esse projeto que hoje está sendo realmente financiado praticamente com dinheiro privado sem utilizar o orçamento público que é um modelo que os países estão adotando para o futuro de você ter os investimentos privados em maior quantidade do que é o próprio investimento público. Eu quero aproveitar só para encerrar esse bloco tentando entender o final dessa história da bateria. Eu adoro a ideia do carro elétrico, me preocupa para onde a bateria vai, assim como a bateria do celular, quer dizer, todo esse fim. O Inmetro tem alguma responsabilidade ou no marco regulatório já se começa a falar ou já existe por falta de conhecimento meu, a obrigatoriedade dessa definição de que fim leva aquele produto, a bateria tem que ser reutilizada, tem que ser descartada de uma forma adequada? É justamente isso que nós vamos trabalhar dentro desse projeto, não é simplesmente certificar, fazer testes, nós temos que trabalhar todo o regulamento de certificação para essas baterias e para o carro elétrico no futuro, em acordo com os grandes órgãos e reguladores que é o Centran na parte, o Contran na parte veicular, o próprio Ministério de Meio Ambiente na parte de resíduos e etc., para que esse regulamento possa ser construído ao mesmo tempo que está desenvolvendo a tecnologia. Essa é a ideia também do modelo regulatório, eu não posso esperar o produto estar pronto para começar a pensar em como eu vou testar e certificar isso, eu tenho que fazer durante o processo de desenvolvimento para que quando ele chegue lá com a tecnologia pronta, ela já realmente esteja pronta para aplicar e não entrar numa via cruz de ficar 3, 4 anos num processo burocrático para pegar um evento que já está funcionando e colocar ele à disposição dos consumidores. Nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta faremos mais uma sessão de perguntas, vamos partir para o debate pronto com o presidente do Inmetro, Marcos Heleno Gerson. A gente volta já já. Estamos de volta com o Sem Censura. Hoje estamos conversando sobre a complexidade e as diferentes funções do trabalho desenvolvido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Nosso convidado é o presidente Marcos Heleno Gerson. Presidente, em fevereiro, o Inmetro e a Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, a famosa Apex Brasil, firmaram um trabalho, um plano de trabalho para este ano em que uma das metas é triplicar o número das empresas sensibilizadas sobre barreiras técnicas ao comércio internacional. internacional. Queria entender qual é a importância dessa parceria. O Inmetro, ele tem um papel fundamental de apoio à exportação, à medida que ele faz essa harmonização do sistema brasileiro com o sistema internacional. Então, os principais mercados do mundo, eles exigem também a certificação de produtos. Então, é importante que esses produtos saiam certificados do Brasil para poder acessar esses mecanismos. E o Inmetro, ele faz esse papel até de orientar as empresas. Eu imagino que eu sou um, para não ficar sempre no brinquedo, mas eu sou um vendedor de um produto qualquer e quero acessar, por exemplo, o mercado lá da União Europeia. Então, essa empresa vira para o Inmetro e vê o que eu preciso atingir. Quais os testes que eu tenho que fazer? Deixa eu ver o nível do Inmetro. Por exemplo, eu vendo mel. Eu quero vender mel lá para fora. Eu tenho que acessar o Inmetro. Não é que tem. Mas é bom. Você quer saber como é que é a certificação. Primeiro, se o mel precisa estar certificado para chegar na União Europeia? Precisa? É uma pergunta que aí o Inmetro vai entrar em contato com a sua contraparte na União Europeia e vai pedir toda a certificação do mel e vai informar a empresa brasileira. O grande questão é que nem todas as empresas têm consciência disso, sabem disso. Então, o grande desafio na questão até de barreiras técnicas é o Inmetro se apresentar, mostrar para as empresas o que ele pode fazer para ajudar na exportação e trabalhar questões de barreiras técnicas. E o que é uma barreira técnica? É quando um determinado país coloca no regulamento um item que não está agregando valor nenhum, mas impede que um determinado outro país possa acessar o mercado dele. Ou seja, esse aqui eu sei que, por exemplo, o Brasil não consegue atingir por algum motivo qualquer. Então, eu boto um mecanismo no regulamento que impede o acesso ao mercado. Aí, o Brasil é signatário do Acordo Mundial para a Remoção de Barreiras Técnicas, aciona o Inmetro, o Inmetro vai acionar o acordo, olha, aquele país X está botando uma barreira aos nossos produtos e vice-versa. Então, se o Brasil fizer algo parecido, eles vão acionar o Inmetro para tentar saber por que no regulamento da agência X tem tal dispositivo impedindo o acesso ao mercado. Então, é essa ponte entre o Brasil e o mundo que o Inmetro trabalha e, por isso, essa parceria com a Apex para divulgar esse serviço, para melhorar o serviço é fundamental. Agora, teremos mais uma rodada de perguntas dos nossos debatedores e daqui a pouquinho teremos o debate pronto. Alessandro, por favor, a sua questão. Bom, eu não sei se vocês sabiam, Marina e Márcia, eu pelo menos não sei, não sabia disso até conversar com o presidente, que o Inmetro, ele tem uma área muito importante na área de pesquisa, um estudo muito forte e que até o final do ano também vai estar lançando um aplicativo. Então, é uma pergunta com duas respostas. Então, o Inmetro, ele tem na região de Xerém, lá no sopé da Serra de Petrópolis, um centro tecnológico com mais de 50 laboratórios, com equipamentos de última geração. Só para ter uma ideia, a primeira imagem do Covid-19 feita no Brasil foi feita por um microscópio do Inmetro, que conseguiu pegar a foto, é uma foto de reconstrução digital, de uma precisão absurda, foi feita em uma parceria do Inmetro com a UFMG, por exemplo. Então, ele tem um laboratório de pesquisa para desenvolver tanto a metrologia básica, você ter o padrão do metro, do quilo, quanto para a metrologia chamada industrial. Como é que eu aplico isso no processo de fabricação para melhorar o meu produto? Então, você, com a metrologia, você vai desenvolver o produto. E uma novidade que nós estamos trabalhando, até resgatando o que foi dito aqui pelo próprio Alessandro, de empoderar o próprio consumidor nesse processo todo de vigilância de mercado, considerando a disponibilidade de um celular na mão de cada um, é criar aplicativo para que ele possa registrar observações dele sobre o produto que ele está comprando, suspeitas que seja, mas de forma que eu alimente um banco de dados, comece a trabalhar com inteligência, em vez de pegar um agente do IPEM, um servidor do IPEM, e ficar olhando todas as farmácias do Brasil, todas as padarias, ele tem uma informação de onde pode estar um problema, porque vários consumidores naquela mesma loja botaram uma desconfiança, por exemplo, numa medida de um produto, numa quantidade de macarrão dentro de um pacote. Então, espera aí, se está acontecendo só naquela loja, é um sinal que o problema é lá. Se está acontecendo em várias lojas, então o problema pode ser o distribuidor. E assim, você vai rastreando e otimiza o recurso do Estado, você aumenta a sua eficácia e você vai só naquele que você tem suspeita que algo pode estar acontecendo de errado. Quando? Quando teremos esse aplicativo? A primeira versão que vai ser justamente para bombas de combustível, foi entregue pela Universidade de Santa Catarina para testes no Inmetro. Estamos fazendo agora os ajustes de um ou outro bug no sistema, então estamos trabalhando para estar no início do segundo semestre esse primeiro aplicativo no mercado. Muito obrigada. Marcia, uma pergunta, por favor. Presidente, o senhor falou há pouco no início do nosso programa sobre a questão das panelas, da panela de pressão, mas aí tem outros produtos que a gente ouve falar de alguns probleminhas, cadeira de plástico, liquidificador, aí eu tenho alguns dados aqui, por exemplo, garrafas térmicas são 5% e fogões 12% dos acidentes domésticos. Qual a importância desse trabalho do Inmetro em relação à segurança para evitar acidentes domésticos? Porque nesse caso, por exemplo, da garrafa térmica, do fogão, são acidentes que envolvem queimaduras, então assim, qual é a importância desse trabalho? É uma importância, eu digo, crucial, de defesa da sociedade, mas que a gente precisa também dos dados, saber o que está acontecendo para poder atuar. Hoje, você consegue, no próprio site do Inmetro, fazer o registro de acidentes domésticos, que aí vai alimentar o nosso banco de dados para poder atuar. O que a gente quer, justamente o que eu comentei, é facilitar isso, porque hoje, nessa atual geração, quem é que entra num site da internet para preencher alguma coisa? A pessoa quer fazer no clique do celular. E aí, vem uma outra coisa que é fundamental, o celular tem a localização geográfica, então a informação ganha uma qualificação, que é o local onde está acontecendo. Então, eu tendo essas informações, de forma mais, até organizada e eficiente, a gente vai conseguir chegar com muito mais força e para a gente chegar no mínimo de acidentes possíveis na sociedade. É esse que é a nossa ganha de meta. Última rodada de perguntas com os meus debatedores. Rapidinho, Alessandro. Presidente, a gente está tendo aí um grande desafio com a internet das coisas que está vindo, né? Então, nós estamos formando e formatando um novo modelo de indústria. Quais são os desafios do Inmetro para poder conseguir alcançar ou pelo menos ir no passo a passo com esse novo modelo de indústria? Alessandro, é isso que nós estamos perguntando às próprias empresas, né? É importante dentro desse... O aplicativo é um exemplo, né? É, dentro desse processo que as empresas nos apresentem as suas dificuldades para a gente orientar onde está sendo feito o nosso esforço. Uma primeira coisa que nós pensamos é a questão dos sensores, né? Quando você está trabalhando na internet das coisas, a posição é fundamental no funcionamento dos vários equipamentos. Nós estamos falando de carro sem motorista. Para esse carro parar na posição correta e não ter nenhum problema, aí tem que ter um sensor bem apurado. Aí é uma questão de medida. Eu vou medir aonde vai parar esse carro. Márcia, sua pergunta, por favor, rapidinho. Ainda falando sobre indústria, como que o senhor percebe o caminho da industrialização do país, da indústria mesmo, do andamento da indústria, agora nesse momento pós-covid, com o avanço da vacinação, com o fim da emergência que foi decretada pelo Ministério da Saúde? A indústria tem um grande papel a fazer hoje que é até de reindustrialização do país. O ministro Paulo Guedes tem comentado isso nos vários fóruns, do Brasil voltar a se industrializar, até porque a pandemia ela quebrou várias cadeias produtivas e você descobriu que você ficava dependente de muita coisa. Só o exemplo do circuito integrado que eu citei aqui. Então, o mundo todo está se repensando em forma de políticas industriais que dê consistência a esses vários sistemas produtivos. E aí passa pela competência do Inmetro, que é da infraestrutura para desenvolver a qualidade dos produtos. Então, essa reindustrialização com certeza passa por uma política de infraestrutura da qualidade. Chegou o momento do nosso debate pronto. Eu vou fazer perguntas para o nosso entrevistado que vai respondê-las em poucas palavras. Pronto, Marcos? Pronto. Se o Inmetro fica de olho em todo o mundo, quem fica de olho no Inmetro? A própria Ministério da Economia com a sua estrutura de governança. O que você prefere? Ficção científica ou filme de guerra? É difícil a pergunta, mas dá para juntar os dois. Tem ficção científica que são filmes de guerra. City 1? Guerra nas Estrelas, por exemplo. Qual é a sua banda favorita? The Who. The Who? Hum, a chamada do CSI. Qual lugar do mundo ainda gostaria de conhecer? Grécia. Me dê um exemplo de programa que gosta de fazer e outro que prefere nem ser convidado. Adoro o Happy Hour. Sou conhecido como o convocador de Happy Hour em tudo que for que eu vou e o que eu não precisa me convidar. Reunião de condomínio. Levanta a mão todo mundo. Ok. Se pudesse ser uma outra pessoa por um dia, quem gostaria de ser? Sócrates. Você sabe cozinhar e o que faz bem? Adoro cozinhar e principalmente os peixes. Adoro fazer peixes. Então faço a minha muqueca que é sensacional. E põe no Happy Hour. E põe no Happy Hour. Tem alguma mania? Batucar. Quando eu estou parado eu começo a batucar de alguma forma. Vem do rock, né? O rock você acaba batucando. Mas porque está nervoso ou só quando está alegre também? Alegre, triste, de qualquer situação eu estou batucando. Muito bem. Olha, e para encerrar o programa vou dar a todos vocês um tempinho para fazer considerações finais. Eu começo com você, Alessandro. Sócrates foi fantástico. Por que não Platão, né? Quero agradecer a todos. Marina, obrigado pela gentileza, pelo convite. Márcia também, pelo carisma. Presidente, mais uma vez aqui. Obrigado por todas as considerações. Eu acho que ressaltar aquilo que a Marina falou eu também sou um fervoroso em defender o que é nosso, o que é do Brasil e aquilo que realmente faz a gente ser reconhecido lá fora. E o Inmetro é uma dessas instituições. Obrigado e parabéns pelo trabalho que executa junto ao Inmetro. Obrigado, Alessandro. Márcia, perdão, perdão. Já, já. O seu momento vai ser especial. Márcia, por favor, a sua consideração final. Marina, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite para o programa. agradecer também a parceria aqui com o Alessandro e parabenizar o presidente e falar da importância desse mecanismo, desse instrumento para toda a população, para a segurança e também para manter a qualidade dos produtos. presidente Marcos Heleno. Agora, a palavra é toda sua. Obrigado, Marina, Márcia, Alessandro, por essa grande oportunidade de falar um pouquinho desse instituto que é tão querido dentro da sociedade. Os brasileiros, em geral, têm um carinho muito grande pelo Inmetro e a gente vê em cada pesquisa que a gente faz essa reciprocidade. Então, falar do Inmetro é sempre um grande prazer e uma informação que é sempre relevante para a sociedade. Eu adoro que vocês estão de olho nas coisas. eu confio em vocês. Então, campanha para melhorar sempre o serviço, integrar tudo, ficar mais fácil, deixar a indústria caminhar mais com segurança e trazer produtos de qualidade para a gente. E com essa fala super animada e cheia de fé, o Sem Censura fica por aqui. Eu agradeço a presença do coronel Marcos Heleno Gerson, presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Agradeço também aos debatedores Márcia Fernandes, repórter da TV Brasil e da Voz do Brasil, o Alessandro Saturno, repórter da Record TV Brasília e Rádio Mais Brasil News. Agradeço, inclusive, por liberarem a presença dele aqui conosco. Meu, muito obrigada às nossas intérpretes de Libras e eu peço que você continue ligado nas nossas redes do programa. Estaremos de volta, sem falta, segunda-feira que vem, sempre às nove da noite. Prepare seus argumentos, porque semana que vem tem mais. Ótima semana a todos. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto